A salinha da desgraça, o cantinho do terror, o cômodo da vergonha, a imigração, aquela parte do aeroporto que todo mundo quer evitar. Alguns conseguem e outros não, até que chegou a minha vez. Pois é, pois é. Tu, 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 Abdu Magir! Assalamu alaikum pessoal, para aqueles que me conhecem, eu sou Abdu Magir e hoje estarei falando sobre minha pequena grande aventura no aeroporto internacional de Cairo, no Egito. Que comecemos no começo. Anos atrás, em uma bela noite de quinta-feira, estava eu no meu quarto, como todos os outros dias, fazendo minhas coisas. E daí eu recebi uma mensagem, era um dos meus amigos egípcios com minha passagem de saída do Brasil para o Egito. E daí, quando eu checo a preciosa, estava dizendo lá que o meu voo sairia na segunda-feira de manhã de São Paulo. E eu estava muito longe de São Paulo. O que significa que eu tive que largar tudo para o alto e sair no dia seguinte. Apareciam-me naquelas situações de tudo ou nada, e eu definitivamente não queria perder essa chance. E só para constar, antes de eu sair, meu amigo meio que disse que eu teria que aparar minha barba. Ai, ai. É claro que não. Ele meio que me pediu para fazer isso por causa da situação política do Egito, mas eu nunca pensei que fosse ser um problema, né? Afinal de contas, é um país muçulmano. Eu não estava indo para os Estados Unidos ou para a França, onde as pessoas têm uma pirraça estúpida, com um pouco de cabelo na sua cara. E meu olho está doendo por causa da... não doendo, mas está irritado por causa da luz. Está difícil de gravar assim, mas eu vou continuar. Então sim, a Georgina veio comigo. Tive que me virar nos 30 para chegar até São Paulo a tempo. E de São Paulo eu fui para Dubai, e de Dubai até o Egito. E é bem aí que tudo começou. Saindo do avião, você segue a multidão e vai até aquela cabine de visto, onde as pessoas compram um visto egípcio por 25 dólares. Sim, é fácil desse jeito. Dura um mês. Depois que eu comprei o meu, eu fui para um cantinho para colar ele no passaporte, né? E daí eu acabei conhecendo um outro brasileiro que está vindo de Dubai para o Egito. A gente bateu um papo e logo depois disso, seguiu para a fila da imigração. Coração agitado e pensamentos a mil. O que será que eles vão me perguntar? Será que eu vou para a salinha da desgraça? Se eu for deportado? Meu Deus, que vergonha. Chegou a minha vez. Passaporte, por favor. Ahm... Seja bem-vindo ao Egito. Uau, é mais fácil do que eu pensei. Ai, ai. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Então eu segui para aquela parte onde você pega as malas, né? E no meio do caminho alguém simplesmente me chama. Estava bom demais para ser verdade, né? Pois não? O cara não estava vestindo nenhuma roupa especial e eu tinha lido na internet antes que no Egito você tem que tomar cuidado no aeroporto porque tem bastante gente querendo arrancar o seu dinheiro de você. Eu pensei que ele fosse um desses. E daí, para ele não começar a mexer o saco, eu simplesmente ofereci um pouco de dinheiro para ele, né? Para ver se ele me ajudava a pegar minhas malas e cascava dali. Só que ele recusou. E daí eu fiquei confuso, né? Se ele não quer dinheiro, o que será que ele quer de mim? Passaporte. O que você veio fazer aqui? Onde é que você vai ficar? Qual é o seu emprego? Você conhece alguém aqui? E qual é o número dele? Você vai ficar aqui quanto tempo? Ele era da polícia. Me acompanhe, por favor. Ok. Esse eram aqueles momentos que você simplesmente não imagina que vai acontecer. Sabe o que aconteceu? A gente seguiu para uma outra parte e quando eu chego no lugar, com quem que eu me deparo... O brasileiro estava lá também. Quando ele me viu de longe, ele meio que me matou com o olhar, né? E eu não estava entendendo, Bulufas. Daí chegou um policial mulher, né? Que parecia que tinha um rei dentro da barriga, tá? E eles falaram para eu poder abrir minhas malas. E daí a Dondoca começou a revistar minhas coisas. Arruma. Minha vontade naquele momento era de mandar a princesinha tomar naquele lugar onde o sol não bate. Mas eu tinha que fazer cara de bonzinho. Daí dois dos policiais que estavam lá, né? Começaram a me encarar assim de longe e ia falar alguma coisa de mim, né? Como se eu não estivesse ali. Bum. Até que um deles finalmente falou para eu poder ir para uma outra sala. Não tinha ninguém lá. Estenda os seus braços. Ahm... Tira os sapatos. Tá bem. É óbvio que eu não tinha nada. Venha comigo. Naquele ponto eu já estava pensando que tá bem. É aqui que vai ser o fim de tudo. Eles ligaram para o meu amigo, conversaram um pouco com ele. Depois de alguns instantes, como se nada tivesse acontecido. Pode passar. Eu saí dali. Ok? Até mais. Assim que eu saí do aeroporto e me deparo com aquele brasileiro do início, do lado de fora. E ele estava claramente me culpando por aquilo. Apesar de não ter dito nada. E daí eu pego o meu celular para ligar para o meu amigo e finalmente dizer que cheguei. Para só então perceber que eu não tinha um chip egípcio. Eu estava incomunicável. Naquele momento eu meio que congelei. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha mais internet no aeroporto. Eu já estava do lado de fora, em pé, como uma tábua. E daí eu comecei a pensar, né? O que é que eu vou fazer agora? Nada. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto aqui até uma ajuda simplesmente. Cair do céu. E caiu. As pessoas que estavam me esperando sabiam que eu cheguei por causa do cara que ligou para uma delas no aeroporto. E daí elas vieram me buscar e o resto eu conto para vocês nos próximos vídeos. Se Deus quiser. Não deixe de se inscrever. E do agir.